Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos aqui ao canal, o meu nome é Gonçalo Reis e se ainda não subscreveste ao canal, subscreve e se gostares deste vídeo, smash the like button! Assim este vídeo é um bocadinho complicado para mim porque vou tentar falar de coisas um bocadinho mais sérias com vocês partilhar aqui um bocadinho daquilo que eu sinto na minha vida por isso pronto, espero que gostem, espero que vos consigam entreter ao mesmo tempo, porque é o objetivo basicamente foi uma semana complicada, porquê? Porque houve um acumular de muitas emoções, de muitos sentimentos muitos acontecimentos que me causaram basicamente ter um ataque de ansiedade o que eu nunca tinha experienciado e estou aqui a partilhar isso com vocês porque, pá, sinto que faz parte da minha criatividade, sinto que faz parte daquilo que eu quero fazer e transmitir aqui no meu canal mas como é óbvio, não quero que isto seja um vídeo triste, isto é suposto entreter-vos e pronto, esse é o meu objetivo passei muito tempo aqui com a minha família, especialmente com o meu pai, a fazer vários bolos, vários cheesecakes vegan e experimentar coisas novas, não é? E tem sido muito fixe nesse aspecto e vou-vos caminhar aqui um bocadinho neste vídeo sobre aquilo que eu fiz, sobre aquilo que eu estive a fazer O que é o meu objetivo, porquê? O objetivo é fazer isto, aqui neste... Estão, está uma ficha? Cheesecake. De que? De laranja e goji. O dia a seguir, que foi o dia do meu aniversário, acordei e sentia-me ainda um bocadinho desgastado, muito cansado ainda do que tinha acontecido. Acabei por perceber que precisava de tempo para mim mesmo, de conectar comigo mesmo, de ir para a natureza. Mas pronto, acabei por ir e conseguir acalmar-me e conseguir voltar a mim mesmo. Acho que a natureza faz uma grande parte na minha vida e realmente a experiência que tive depois desse momento foi muito boa, foi muito agradável. ter a minha família aqui em casa no dia do meu aniversário, festejar-me todos juntos. Este é um bolo de que? Maçã. Cheesecake de maçã? Isto é a pior parte agora. Viral. Viral da casita. Ooooooh! Ooooooh! Ei! Ficou fixe. Real shit, real shit, never tell a lie. Real shit, never tell a lie. Coutinho, gostava. Uma sopa, de uma sopa. Eeeeeee! 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 Mais de um dia, hoje é domingo, estamos aqui no carro e está um bocadinho de frio também está para aí, 7 graus de manhã hoje vamos dar uma surfada com os rapazes tem sido assim as semanas, esta semana teve a chover muito então tem sido complicado e tal, mas já é domingo é aquele dia em que toda a gente está disponível é aquele dia em que toda a gente pode e vamos lá agora então vou tentar filmar umas ceninhas aqui para pôr no vlog até já oh Rafael o que é, mano? aqui ontem estava a bater 1 grau o carro é gel, que coisa linda então ontem, ontem batia acabámos por ir para a barrinha tivemos que andar basicamente 20 minutos para chegar ao sítio que nós queríamos E quando chegámos haviam ondas do lado esquerdo e do lado direito, nós não sabíamos para onde é que havíamos de ir. Então vestimos, enquanto vestimos, vamos aí a decisão. Vamos pensar que temos que exigir a tronda, aqui e ali. Eu já estou. Já estás, mano? Já estou. A gente também, foda-se. Depois estamos aqui um bocado e assim vamos ao meio. Eu saio logo venho a pé. A mim é que não me engana. Previsões para hoje. Como é que estás a ver a coisa? Mano, isto hoje está muito bom, mano. Está fixe? Previsão, mano. Está fletada. Como é que é, mano? Achas que vais dar um tubinho hoje? É aéreo, é aéreo. 360? Só aéreo. Está cheio de frio. E acho que daqui a 25 minutos sai da água com uma queimbra. Calma-me, Ítalo. Vamos entrar na água agora. Pensa se apanhamos umas ondas aqui na barrinha. Raul! Olha, cara. Pensei que eu ia ouvir que vai atrás. Acabámos por descobrir um sítio, entrámos dentro da água, tivemos lá tipo 5 minutos e as ondas basicamente acabaram, por isso voltámos cá para fora. E estávamos a tentar descobrir o melhor spot possível para conseguir surfar e realmente encontramos um spotzinho fixe. Foi uma experiência linda, foi cansativo, mas aproveitámos muito. Mas já cheguei a encontrarmos o spot aqui na barrinha. A maré está abaixo, ó. Tá bom! Vai até a linda! Vai para o nosso bairro. Vamos lá! Aqui vai! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns! 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 Parabéns!